Estamos de volta e antes de você matar a curiosidade de conferir como ficou nossa segunda escolhida do quadro Um Sonho de Beleza, eu quero te fazer um convite bem especial. No próximo domingo, a partir das 9 da manhã no Clube Itajubi, estará acontecendo a Caravana da Esperança 2012, com a participação de diversos cantores de renome nacional da música cristã. Vale a pena participar, ter esse momento consigo mesmo, com Deus, e é claro, um domingo muito mais especial, a partir das 9 da manhã, combinado? Agora sim, vamos então conferir o nosso quadro Um Sonho de Beleza. Estão curiosos, né? Eu também estou! Comer, rezar e amar é o que diz o ditado, porém, eu acrescentaria que a vida se conjuga também com o verbo sonhar. E foi assim que Luciana Barbosa Neves conquistou o posto de segunda escolhida no Sonho de Beleza, quadro do nosso programa voltado para realizar sonhos. E foi com muita emoção que nossa ganhadora recebeu a notícia de que sua cartinha havia sido sorteada. Após o susto, a emoção e o misto de sentimentos iniciais, o coração se enche de expectativa quando é convidada para usufruir dos cuidados do Centro de Estética Glaucia Gaviorno, onde mãos de fada proporcionaram a ela massagens diversas, diálogo e um mundo fantástico com cuidados variados e muita qualidade nos serviços oferecidos. Chega a vez de conhecer a dermatologista Mariana Passamani Reis, que analisa detalhadamente a pele, cuida com extremo zelo, deixando-a então com a pele aveludada. E não para por aí, Luciana ainda leva para casa amostras de produtos que continuarão dando à sua pele um brilho novo. E como num sonho, a tal mágica conduz a loja Clichê. Ali, ela é apresentada com dois looks modernos e fashions, prova de que quem sonha alcança. E chega o momento de calçar os pés, com um sapato que além de bonito, seja também confortável, que só poderiam ser encontrados no supermercado dos tênis. Música Música E como sonho que se sonha só não é sonho, contamos com a parceria também do Salão Coisa de Mulher, dando o toque final da talentosa Rogéria Pires e sua equipe. Cabelo, maquiagem e muito mais foram feitas com um toque de arte e sonho. Música 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 E para que o sonho se torne Perfeito, que mulher nunca sonhou em ser estrela por um dia. Luciana agora foi conduzida ao estúdio Focus Produções, onde tudo foi registrado, cada cuidado destacado e com charme, beleza, provou em cada pose que é possível realizar sonhos quando se acredita de verdade, quando não desistimos. Música 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 Quando testificamos que juntos somos mais, nós, Glaucia. Música 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 Que delícia, Lu, muito bom conhecer você, muito bom ter você no nosso quadro, viu? Você é uma pessoa doce, uma pessoa doce, uma pessoa meiga, humilde, realmente foi muito prazeroso tê-la aqui na nossa telinha. Muito obrigada a cada um dos parceiros que contribuíram para a realização desse sonho. Glaucia Gaviorno, doutora Mariana Passamane Reis, também ao supermercado dos tênis, a loja Clichê, ao salão Coisa de Mulher e também, é claro, a Focus Produções. Todos esses momentos que inclusive foram eternizados aí pelas fotos, como vocês perceberam, foram de grande importância, tanto pra Luciana quanto pra gente. É muito bom, né? Muito gostoso poder fazer parte da realização do sonho de uma pessoa. E é isso que a gente quer, realizar ainda outros sonhos, então inscreva-se, o nosso quadro está de volta, viu? Ele estava um pouquinho adormecido, mas ele não tinha terminado. Então vamos lá, quer participar? É mulher? Tem mais de 18 anos? Mande pra gente uma foto, seus dados, endereço, telefone e responda por que você deve ser a escolhida. E aí, cruze os dedos. Em breve, a gente contará pra vocês quem foi a próxima felizarda. E é isso, a nossa edição desta sexta-feira, 6 de julho, vai terminando. Mas eu te lembro que amanhã é o dia da gente conferir as matérias destaques da semana. Então esteja de volta aí, viu? Nos mesmos horários, ao meio dia e meia e também às 19h30. Na internet você já sabe, Evidência TV1, no YouTube ou no Facebook, Programa Evidência Evidência Colatina ou Elisângela Ramos. Fique sempre à vontade. É um grande prazer ter a sua companhia mais uma vez. Muito obrigada e é claro, até amanhã. Eu sou Elisângela Ramos e te espero, viu? Programa Evidência. Boas Embalagens Colatina Centro e São Silvano